Os vídeos mais incríveis do mundo continuam. Queensland, Austrália. Um helicóptero de reportagem grava um vídeo dramático de um resgate no mar. O capitão Malcolm Dixon está com sérios problemas. As velas da proa estão rasgadas, o motor parou e está à deriva nas águas traiçoeiras. O barco tem o mesmo nome de sua filha de dois anos, Lee, que está no camarote. Malcolm envia um pedido de socorro, mas o sinal está fraco e a guarda costeira tem dificuldade para saber a sua localização exata. Dois barcos de resgate correm para a área, mas o primeiro passou longe, sem ao menos vê-lo. Ele luta para guiar a embarcação danificada para águas mais calmas, mas é tarde demais. Uma onda de seis metros bate no barco de Malcolm, virando-o no mar revolto. Agarrando uma corda de segurança, volta para bordo do barco e freneticamente busca sua filha. Ele se sente aliviado ao encontrá-la no camarote, assustada, mas ilesa. Embora o mastro tenha se partido, Malcolm continua tentando navegar para águas mais calmas. Porém, perto dali, um segundo barco de resgate está sendo açoitado pela arrebentação feroz. Subitamente, uma parede gigantesca de água bate no barco, virando-o. Os dois tripulantes são jogados no mar. Incrivelmente, conseguem voltar para o barco. Agora são os homens do resgate que precisam ser resgatados. Felizmente, o helicóptero da guarda costeira chega ao local. O piloto manobra e um dos tripulantes tenta. Mas uma onda tira seu equilíbrio. O piloto faz nova tentativa. Desta vez, o homem consegue se segurar. Agora é a vez do seu parceiro. O piloto abaixa o helicóptero, sabendo que o barco pode afundar a qualquer segundo. O homem tenta, mas escorreta. E agora se agarra. Depois de momentos de ansiedade, os tripulantes sobem a bordo e são levados para um local seguro. Seguros e ilesos também estão Malkan e sua filha. Eles são revocados para a costa pela guarda costeira. Se não fossem os esforços corajosos do piloto do helicóptero, este dia teria terminado em tragédia. E aí E aí E aí E aí E aí